Desde que o governo do estado anunciou o fim das restrições de horário e capacidade nos estabelecimentos comerciais, os lojistas de Santos já notaram um aumento no movimento de clientes. Esta sapataria, que fica em um shopping no bairro da Aparecida, recontratou uma funcionária dispensada no início da pandemia. Agora são seis colaboradores. A proprietária está animada. Vai abrir outra unidade. Vão ser mais cinco empregos. O ano passado foi um ano bastante difícil, mas esse ano estamos percebendo que com o fim das restrições está começando a aquecer novamente o comércio e com isso nós acabamos até abrindo uma nova loja, estamos fazendo contratações e estamos percebendo que o comércio devagar, com calma ainda, precisando melhorar ainda mais, mas já está a cada dia melhorando mais e mais. E vamos torcer para que isso continue com a vacinação tomando corpo e as pessoas se vacinando e a imunidade vem aumentando e diminuindo o número de internados. O comércio começa a melhorar, as lojas estão reabrindo lojas novas, isso é que é importante. Alguns fecharam, infelizmente, mas outros estão retomando e retomando de uma forma melhor. Tiago tem 29 anos. Sempre trabalhou como vendedor em shoppings da região, mas perdeu o emprego no início da pandemia. Se virou fazendo bicos. Agora foi contratado nesta loja de roupas masculina. Hoje tenho aí, estou numa família nova e me sinto grato por isso, né? Vai ajudar nas contas? Muito, muito, está ajudando, né? Tatiane é outro exemplo. Dispensada pela loja de acessórios para animais no lockdown, agora foi recontratada. Ter voltado agora foi uma maravilha. Depois de ter ficado tanto tempo assim, sem conseguir trabalhar dentro do shopping, né? Foi muito tempo que a gente ficou parado, ter voltado foi ótimo.